O Rio de Janeiro é uma metrópole de muitos contrastes. A beleza natural da cidade e a ocupação urbana descontrolada, o moderno e o antigo, a riqueza e a pobreza, o morro e o asfalto, são extremos que convivem e se tocam diariamente. Há séculos, suas contradições e antagonismos sociais se misturam à exuberante paisagem. Vamos conhecer um pouco da história do Rio de Janeiro, cidade que já foi capital da colônia, do império e da República Federativa do Brasil. Eu me chamo Amélia Lacombe, eu sou professora, nasci no Rio, na Gávea e moro aqui desde sempre. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma história longa, tem mais de 400 anos, tem muito para se contar. Depois de Paris, o Rio de Janeiro é a cidade mais fotografada, desenhada, pintada do mundo. O Rio de Janeiro, por quê? Provavelmente por causa dessa abençoada Baía de Guanabara. Acho que o primeiro impacto que esses descobridores, essas primeiras pessoas que chegaram aqui, foi imensa beleza, que ao longo da história e até os nossos dias, impressiona o visitante, impressiona quem chega. A história do Rio de Janeiro começa na Baía de Guanabara. Em 1502, chegou por suas águas a primeira expedição enviada pelos portugueses. Pão de Açúcar é a porta de entrada da Baía de Guanabara. É um alisar, é um marco. Nessa época, Portugal se aventurava ao mar em busca de novos mercados e mercadorias. Quando os portugueses aqui aportaram, eles acreditavam ser a Baía a foz de um rio. Como o mês era janeiro, batizaram o lugar de Rio de Janeiro. Vamos imaginar o que eles viram. Porque a natureza da Baía não estava ainda adulterada pela civilização. Uma natureza cheia de pássaros, cheia de animais. Primeiro alojaram-se os jesuítas com a função de catequizar os nativos. Depois, chegaram os colonos interessados na exploração de riquezas naturais e, para isso, utilizaram a mão de obra indígena. Assim, nosso território foi ocupado e se iniciou a extração do pau-brasil. Somos hoje denominados brasileiros porque era assim que os portugueses apelidavam os comerciantes de pau-brasil no século XVI. O contato entre europeus e indígenas levou ao extermínio as populações nativas da região. Ao longo do tempo, desapareceram muitas tribos, como os tupinambais, tamoios e tupinequins. Os portugueses demoraram muito a morar na cidade. Eles começaram a chegar em 1502, depois voltaram em 1504. Mas só com Martim Afonso de Souza, em 1530, é que se começou a ocupar a cidade. E o morro do castelo era dentro da enseada, cercado por terrenos alagadiços, era bem apropriado para ser um castelo. O que é um castelo? Um castelo não tem nada a ver com um palácio. Um castelo, o nome vem da palavra latina castrum, que quer dizer fortaleza. Então eles afortalezaram o morro e lá dentro, imediatamente, os primeiros colonizadores de fato nossos, que foram os jesuítas, plantaram lá a sua igreja, seu convento e começaram a ensinar as pessoas. Mas outros europeus começaram também a frequentar a Baía de Guanabara, de olho nos produtos tropicais. Os franceses já começaram a vir ao Brasil, a frequentar a costa do Brasil, desde o comecinho, logo após as descobertas. Começaram negociando com os tamoios, que eram os índios que viviam no Rio de Janeiro, trocando mercadorias para o Brasil, por outras coisas. E como a costa, no começo da colonização, era muito desguarnecida, virou alvo fácil desses navegantes, desses corsários. O pau-brasil serve para tintura importantíssima de tecidos. Na época, as fábricas de bruges, de gão, usavam muito o pau-brasil. Então, provavelmente, a França veio atrás dessa tinta preciosa. Os invasores se estabeleceram na atual Ilha do Governador, expandindo seus territórios. Em 1560, fundaram a França Antártica. A ideia de estabelecer aqui uma sede, uma base da monarquia francesa, estava associada também à falta de razão, do ponto de vista dos franceses, para que o mundo, para que a América estivesse dividida entre espanhóis e portugueses. O rei da França dizia que não sabia a cláusula do testamento de Adão, que tinha dividido o mundo entre portugueses e espanhóis. A ocupação durou até 1567, quando os franceses foram combatidos e derrotados por Mendes Sá e seu sobrinho, Estácio de Sá. Durante o período de ocupação, em 1565, com a necessidade de defender e melhor ocupar as terras, Estácio de Sá funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O nome era uma homenagem ao rei Dom Sebastião de Portugal. A data da fundação do Rio de Janeiro é a data justamente em que Estácio de Sá se estabelece aos pés do Morro Cara de Cão. Estácio de Sá, como a gente sabe, morreu com uma flechada no rosto durante essa conquista, mas conseguiu efetivamente se estabelecer e estabelecer uma base colonial no Rio de Janeiro. O primeiro momento da colonização, o primeiro investimento foi no estabelecimento de engenhos de açúcar. A primeira riqueza do Rio. Acho que até hoje a gente tem bairros que lembram esse passado distante, O engenho velho, o engenho novo, o realengo, o real engenho, São nomes que remetem a essa primeira base comercial e econômica do Rio de Janeiro. Mais tarde, com a expansão do Brasil na direção do Oeste, Com a conquista das Minas Gerais, com as entradas e bandeiras, Quando se verifica quando aparecem, já no século XVIII, Quando aparecem as minas, aí o Rio se torna também o porto escoador dessas riquezas para o mundo. Para escoar a extração mineral e receber produtos importados da Europa, Abre-se a primeira estrada do país, que ligava Minas Gerais até o porto do Rio de Janeiro. Em 1763, a cidade se tornou a nova capital do Brasil, E Portugal elevou a colônia à condição de vice-reinado, Período que vai de 1763 a 1808. O Rio se transformava no principal centro urbano do país. Para se tornar capital, o Rio de Janeiro passou por profundas reformas. E na conquista do espaço urbano, Grandes áreas foram aterradas para abertura de ruas e logradouros públicos. Duas construções da segunda metade do século XVIII são símbolos da cidade até hoje. Os arcos da Lapa, antigo aqueduto da Carioca, Irresponsável pela distribuição de água, E o Paço da Cidade, então sede do novo governo. Gomes Freire foi o primeiro grande prefeito do Rio. Claro que ele não foi um prefeito, ele foi um governador. Mas dentro desse contexto de fazer do Rio de Janeiro a capital do reino, Do vice-reino, ele procurou fazer uma série de aterros, Ele procurou fazer uma série de embelezamentos, Ele procurou fazer as ruas, porque antigamente era muito complicado, Todo problema de esgoto, todo problema de água, Por conta dos alagadiços que havia e dos morros e morretes. Então, foi uma época importantíssima para o avanço do Rio de Janeiro, No momento que se decidiu que ele fosse a capital. O Paço Imperial é uma grande referência para a cidade do Rio. Ele foi sede do vice-reinado. Depois, em 1808, virou espaço nobre da capital com a chegada da corte portuguesa, Que fugia das investidas de Napoleão Bonaparte sobre Portugal. Aqui no Paço Imperial, D. João VI foi coroado. Aqui foram coroados também dois imperadores, D. Pedro I e D. Pedro II. Eu sinto que aqui está o início da minha cidade. Aqui está o início do Rio de Janeiro. O início moderno. Porque o Rio de Janeiro vem, Esse século XVI, XVII, XVIII, Ele vem se amoldando na medida do possível. Mas Portugal não sabia o que era o Brasil. E a partir do século XIX, O Brasil é Portugal, E Portugal é brasileiro. Então, muda completamente. E isso muda pela entrada no Rio de Janeiro. Com a mudança da corte para a cidade, E o capital arrecadado pela abertura dos portos, O Rio de Janeiro cresceu e se remodelou. Foram construídos o Jardim Botânico, A Escola de Música do Conservatório Nacional e teatros. É nesse período também que o Rio ganha uma biblioteca Trazida pela família de Dom João. E passa a circular o jornal Gazeta do Rio de Janeiro. Preciso pensar que numa cidade que, se eu não me engano, Tinha em torno de 20 mil habitantes, A chegada de 15 mil novos habitantes, Com hábitos e com costumes, E com suas famílias e com seus objetos, Enfim, com seus desejos, Alterou de forma completa, total a vida dessa cidade. A população carioca passou a seguir mais de perto os padrões europeus. Mas, já nessa época, Eram marcantes os antagonismos sociais, A pobreza e a exclusão que persistem até hoje. O Rio era uma cidade escravista. Primeiro, você ter o documento é fundamental. E a Biblioteca Nacional, ela é a mãe dos documentos no Brasil. Cada vez mais, cabe incentivar a pesquisa, Na medida em que é mais fácil as pessoas que moram aqui, Descobrirem essa documentação. Porque essa documentação não é uma documentação só. Quando a gente fala Biblioteca Nacional, Pensa em livro. E a Biblioteca dispõe de mapas, Ela dispõe de microfilmes, De todos os jornais do país. Ela dispõe de informação de periódicos. É uma gama tão grande de informação, Que é preciso que as pessoas venham para conhecer, E aí, então, se intrometam nesses túneis de tempo. Essa biblioteca é uma preciosidade. É uma biblioteca estranhamente europeia na América do Sul, Posto que grande parte do seu acervo Foi trazido por D. João VI, Que conseguiu ser rei de Portugal, Algarve e do Brasil também. As melhores imagens do Rio de Janeiro, Esse Rio de Janeiro joanino, Estão nos quadros, nas pinturas dos viajantes, Do Rio de Janeiro de D. João e do reinado de Pedro I, Tanto nas gravuras do Debrê, do Rugendas, Enfim, de outros tantos viajantes, Você tem aquela paisagem colorida do centro da cidade, Tomada pelos escravos, Tem, evidentemente, as coisas dramáticas da escravidão, Enfim, você tem... É uma paisagem mista, muito africana ainda, Porque esses escravos estão chegando, Mas é uma paisagem essencialmente colorida. Com a independência, A cidade tornou-se o centro político do país. Enquanto transcorria a agitada vida política, Marcada pela promulgação da primeira Constituição, A abdicação de D. Pedro I E a implantação da regência, A economia prosperava com o café. Seu cultivo se espalhou por diversas regiões E pela periferia da cidade do Rio de Janeiro. Então, com a independência, Há um atrito com os portugueses, Há a guerra na Bahia, Há enfrentamentos no norte, etc. Mas no Rio de Janeiro, Você tem uma certa unidade em torno de D. Pedro, E tem também, dentro da cidade, Uma manutenção de alguns hábitos Que o D. Pedro tinha desde o tempo. Seu pai, ele também era um homem que adorava ir ao teatro. Durante o Segundo Império, O Barão de Mauá, Encantado com a indústria britânica, Fundou um banco E passou a investir em fábricas no Rio de Janeiro. Seus investimentos trouxeram para a cidade Infraestrutura urbana, Como encanamentos de água, Esgoto e iluminação a gás. Nessa ocasião, É construída a estrada de ferro Pedro II, Ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis. É verdade que o país ainda era um país de escravos. E isso, D. Pedro, não conseguiu reverter. Apesar das leis que foram sendo votadas, A lei do ventre livre, A lei dos sexagenários, Enfim, Essas leis minoravam o problema da escravidão, Mas não apagavam aquela marca terrível Que refletia de forma negativa Sobre a imagem do Brasil lá fora. Cada pedra do passo Responde por muito do que já passamos. Aqui, de uma das salas, Cuja sacada estava aberta ao povo, A Princesa Isabel assina a Lei Áurea. Em 1888, A Princesa Isabel decreta a abolição da escravatura No passo imperial. O trabalho escravo já não se adaptava Às exigências da nova economia capitalista. E era forte a pressão abolicionista E à resistência escrava. O Rio passou a receber os escravos libertos Que abandonaram as cidades vizinhas E outras regiões do Brasil. Essas pessoas foram morar nos morros E zonas periféricas da cidade. O episódio da abolição Reforça e reafirma os ideais republicanos Que tomavam conta da vida social do país. Em 1889, É proclamada a República do Brasil. O prestígio do Brasil caiu um pouco Com a proclamação da República. Há um esforço de criar uma imagem positiva Para o Brasil. Quem vai levar esse projeto a cabo Vai ser o presidente Rodrigues Alves. Esse presidente, um paulista de Guaratinguetá, Escolheu para prefeito do Rio de Janeiro Francisco Pereira Passos. Foi um governo que mudou Essencialmente, estruturalmente A cara do Rio. Logo nos primeiros anos da República O Rio de Janeiro passa pelo maior processo De urbanização e saneamento de sua história. Foi a partir de 1903 Que o prefeito Pereira Passos Promoveu o episódio conhecido como Bota Baixo. Projeto urbanístico que derrubou morros, Aterrou, abriu ruas, avenidas E conectou dois extremos da cidade. Se demorou muito do Rio Antigo Para abrir uma avenida que ligasse A Avenida Beira Mar, ali na igreja de Santa Luzia, Ali no centro, até o porto de Mauá, Até a Praça Mauá. Havia um obstáculo enorme nessa ligação Que era o Morro do Castelo Que foi onde nasceu a cidade E o Morro do Castelo Muitos dizem que foi removido E eu digo que foi destruído Porque havia Tinha de haver outros meios De se fazer uma avenida Que fosse larga, ampla, espaçosa Mas que não precisasse Eliminar o berço Da cidade do Rio de Janeiro Essa transformação Era para dar ao Rio Uma cara de uma capital europeia Para fazer o Rio mais atrativo O Rio civiliza-se Era o slogan desse movimento Dessa transformação Foi um período de intensa transformação Ao lado dessa transformação física da cidade Houve a campanha da vacina obrigatória Do Oswaldo Cruz As reformas seguiram até os anos 20 E modificaram inteiramente A feição colonial da cidade Tornando possível o Rio moderno A Avenida Central Ela foi lindíssima na sua época Ela era muito larga Para aqueles tempos No centro dela Havia canteiros Todos plantados de pau-brasil O que era um símbolo extraordinário E assim que ela ficou pronta Começam a se levantar Os pavilhões Do que vai ser a feira Para o centenário da independência Em 1922 Então a gente tem o municipal Que começou a ser feito logo Em 1906 Por aí A Biblioteca Nacional O Museu de Belas Artes Uma série de edifícios De edificações Que foram feitas nessa comemoração E que ficaram E o Palácio Monroi Que era logo aqui à direita Na esquina do Passeio Público Que foi eliminado também Por causa do metrô Aqui no fim da Avenida Central Há um obelisco Em que dizem que Quando Getúlio ganhou A guerra dele Ele veio Passou pela Avenida Central E amarrou o cavalo No obelisco Aqui do fim Aqui O mar vinha até aqui Só que depois Em 1950 Houve o aterro E aí já é outra história Durante os governos De Getúlio Vargas A cidade cresce Sem planejamento A favelização Iniciada no início do século Se multiplica E agrava A história mais recorrente Para os pesquisadores Que trabalham Com a história das favelas No Rio É de que soldados Vindos de Canudos Depois do final Da Guerra de Canudos 1897 Se não me engano Se estabeleceram No Morro da Providência Ali atrás No Ministério da Guerra Ficaram lá Aguardando o pagamento De soldos Atrasados O fato é que Com suas famílias Ali ficaram Deram ao nome Do lugar Ou trouxeram Da Bahia Uma vegetação Que tinha o nome De favela E esse nome E esse nome Se incorporou Aquele tipo De agrupamento Digamos assim De comunidade O Morro já estava associado Principalmente Nas reportagens Do João do Rio Essa coisa Do violão Da malandragem Do samba Das religiões Das religiões populares Do candomblé E etc Então Essa favelização Ainda poética Essa ocupação Dos morros Pela população Pobre Ela já começa No século XIX Também Por conta Da abolição Que deixou na rua Muitos escravos Ex-escravos Sem ofício Sem trabalho Sem escola E que foram Se colocar Nos lugares Onde menos valorizados Ou foram ocupar Lugares abandonados Como eram Os morros do Rio O estadista Investe Numa arquitetura Imponente Monumentalista Feita para Grandes massas E desfiles militares Naquele momento Onde o fascismo Começava a ganhar Força na Europa Um tipo De arquitetura Pesada Poderosa Onde o Estado A arquitetura De Estado Forte E que no Brasil Vai ter Seus principais Representantes Nos prédios Ali da Avenida Antônio Carlos O Ministério Do Trabalho O Ministério Da Fazenda Dois projetos De arquiteto Italiano Se não me engano E que simbolizam Isso O poder Forte do Estado O nacionalismo Etc O populismo Fortalece O êxodo rural E a ilusão Da vida Na cidade grande São os efeitos Da era Vargas Com a era do rádio O Rio se torna A capital da música No Brasil Dos sambas Noel Rosa Da voz De Francisco Alves E do encanto De Carmen Miranda Era o glamour Carioca Transmitido Pelas ondas Do rádio Para todas As famílias Brasileiras Glamour Que se estende Por toda a década De 1950 Os anos dourados De Copacabana Copacabana Palace Estourou seu luxo Na cidade do Rio de Janeiro Nos anos 50 O desfile de Misses O desfile da Bangu Aqui artistas estrangeiros Vinham Cantavam na boate Logo em seguida Cantavam no teatro Para atender A todo tipo de público Aqui o Copacabana Recebia Os mais importantes Estrangeiros Do país O Rio de Janeiro Se afirma então Como a capital Da glamour A capital cultural Do Brasil No final dos anos 50 E início dos 60 Uma geração de artistas Se impôs pelo talento E criação de movimentos Que entrariam para a história Da música E do cinema A Bossa Nova Com seu canto solto Despojado Quase sussurrado Trouxe inovações melódicas Reconhecidas internacionalmente O cinema novo Também conquistou o mundo Com seus filmes realistas Contundentes E de linguagem direta Essa efervescência cultural Seria gradativamente Desestimulada Com o golpe militar De 1964 E seus desdobramentos políticos Acho que uma coisa Que vai marcar O final dos anos 50 De uma forma Talvez melancólica É o fim É a transferência Da capital do Rio Para Brasília Então isso muda Claro a cara da cidade Muda o próprio Mexe com a autoestima Do Carioca Mexe com a Que mais tarde Ainda quando o Rio Deixar de ser um estado Para passar a fazer parte Do estado O Rio também Vai ser outro impacto Nessa visão Que o Carioca tinha De capital federal De centro do país Centro da cultura E da política brasileira Nos anos 70 A paisagem da cidade Sofreu com a especulação Imobiliária desenfreada Embora algumas favelas Tenham sido removidas Houve uma grande expansão Das comunidades faveladas E das áreas periféricas Da metrópole carioca O Rio Assiste ao crescimento De seus problemas sociais Que marcam A vida da cidade Até hoje No plano político A cidade se retraiu Com a censura E a repressão Que impediam As manifestações populares Imibindo o jeito De ser carioca Essa atmosfera Só foi revertida Com a volta Das liberdades democráticas No início dos anos 80 As grandes cidades Foram inchadas Tanto pela migração Quanto pelo aumento Populacional De fato A gente pensa Na cidade Como uma cidade Dividida Uma cidade partida Em outros tempos Já teve um rio Zona Norte Zona Sul Até mais Que o táxi Mudava de bandeira Quando passava De um lado Para outro Agora A maneira como o crime Se apoderou Dessa população Como a gente saiu Daquela malandragem romântica Para essa coisa Aterrorizante Bárbara Que a gente vive hoje Isso só se explica Em função do que o mundo Tá vivendo Como um fenômeno Da perda de valores Enfim Os próprios valores De sociabilidade Que davam ao carioca Esse jeito mais aberto Mais fácil de ser E que está se perdendo Porque se implantou Um regime de medo Medo do carioca De ele mesmo Medo do cidadão Que fica do lado Mas acho que Esse é um fenômeno Moderno E aterrador Que a gente Espera que o rio Um dia se reencontre Com ele mesmo Se junte Em torno De uma coisa bonita Como é o carnaval Como uma coisa Como um desfile Do cornão Do bola preta Até hoje Em que você tem A população do subúrbio A gente da zona sul É todo mundo Festejando juntos Essa cidade Que ainda é maravilhosa Séculos se passaram Vista de cima A paisagem ainda encanta Mas a cidade fotogênica Também revela Seus contrastes E mesmo assim Super povoada E partida Ela reafirma O verso do poeta O Rio de Janeiro Continua lindo Nossa senhora Queoty Que 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 Brasil, um país de todos.